Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com Kárcia Guimarães decorando sem estresse. No vídeo de hoje nós vamos o que? Decorar. Com isso nós vamos fazer também costura criativa e vamos dar um toque todo especial trazendo leveza e mais aconchego para uma peça pequena, uma peça grande que vai ficar um charme. Vocês vão ver. Gostando, dê o seu like, comente, compartilhe. Você chegou agora? Gostou? Se inscreve no canal e aperte o sininho para receber notificação. Agora eu convido a você a entrar e a se sentir em casa. Assim como vocês entram na minha casa, vocês me assistindo, eu também entro na casa de vocês. Então vamos comigo até o final desse vídeo. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia de como vai ficar isso. Esse guarda-roupa, na verdade, era o meu. Mas como ele fica aqui no ateliê e o outro fica no quarto de hóspede, aí meu marido pediu para ficar com esse, porque quando tiver hóspede ele não incomoda o hóspede. Então ele deixou o cargo de eu incomodar, sabe como é que é? Mas eu gosto muito desse guarda-roupa. Eu acho muito mais a minha cara. E foi a minha irmã até que me deu ele. Ele foi mandado fazer. Então é uma relíquia. O que que acontece? Eu quero botar esse acabamento, você pode botar como cortininha, voal. É, tudo enrugadinha. Esse pano é um pano de algodão de linho. Aqui, pessoal, eu cortei. Ali a altura é 83, a parte de cima que é vidro, é 83 por 40. E aí eu já cortei. Já cortei. E o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer aquela cortininha, franzidinha. Não, por quê? Porque isso aqui é linho, se fosse assim de voal, para fazer bem, podia fazer. E aí eu vou fazer, eu vou fazer retinha mesmo. Como eu coloquei lá para vocês verem como é que vai ficar. Assim, o ateliê vai ficar assim, muito gostoso de se trabalhar, de olhar. Vai ficar algo assim, bem tranquilo. Um ambiente tranquilo para trabalhar. E aí eu vou fazer exatamente isso. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar nos cantos, nos quatro cantos, eu vou colocar velcro. Isso aqui, ó. Vou colocar o velcro. É, um colando lá e esse costurando aqui. Aí, o que que vai acontecer? Quando eu quiser lavar, é só eu tirar e lavar. E posso fazer outras cortininhas para vir. Aí eu posso fazer com paninho fininho, mais tipo cortininha. Aí eu posso variar. Cortei quatro, que são quatro. E agora eu vou costurar todo em volta, só, é simples. Colocando o velcro nos cantos, nos quatro cantos. Poderia colocar nele todo? Poderia, mas eu acho que gasta. E aí botando ele retinho é o suficiente. Vocês vão ver. Eu vou passar a costura em volta toda, zigue-zague. Aí depois eu vou prender o velcro na costura aqui. E lá eu vou passar cola quente. Pronto. Agora eu vou colocar nas quatro pontas o velcro. Só que eu vou botar assim, ó. Assim. Assim. E assim. Aí vou ver se no meio vai precisar. O lado lisinho, eu vou pregar no tecido. O lado áspero, eu vou pregar. Eu vou colar no armário. Por quê? Por conta na hora de lavar. Pra não danificar e não grudar a linha, não grudar as coisas. E é aqui liso, não gruda. Esse é o critério. Vamos lá. Eu vou colocar a princípio aqui em cima, nesse canto, nesse outro e lá embaixo. Aí, se não fica legal, eu vou e pego de um lado o outro no meio também. Vamos ver. Porque eu não tenho muito velcro, aí eu vou ter que comprar. E assim, acho que eu não vou precisar comprar. Vamos ver, né? Vou grudar assim, porque eu vou colar com ele grudado. Pra colar certinho. Eu vou pegar, eu vou colocar a cola lá e vou grudar assim. Por quê? Pra não ficar torto. Nada torto. Deixa eu falar pra vocês. A gente, eu já fiz aqui o guarda-roupa, já tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês. E o interessante é que eu vou poder brincar com outras capinhas, se eu assim desejar. Eu queria que esse ateliê, ele ficasse assim, com mais leveza. Eu apoio quem quiser costurar, costurar. Porque é uma terapia. É uma terapia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as duas almofadas que sobraram aqui, ó. Eu até cortei. Vou fazer as duas almofadas. Vou fazer com babado em volta, pra dar uma gracinha. Pra trazer mais leveza, por conta da poltrona do meu marido ser muito robusta, aquilo muito pesado. E aí, vai trazer mais leveza. E como a cor é uma cor base neutra, a gente vai trazer esse charme da almofada. É o que eu sempre falo pra vocês, a dança da cadeira, né? Não tem dinheiro, mas vamos fazer a dança da cadeira. Aí, fica um outro ar pra decoração, não é mesmo? E aí, o que eu vou fazer é isso. Já tô no processo de mudança aqui do ateliê, aos poucos. Olha uma coisa, olha outra. Tudo sem gastar muito. Ou melhor, aproveitar o que tem. Nem isso, aproveitando o que tem, você não tá gastando mais. É algo que você já tinha, já tinha investido e tá aí reinventando. Eu quero customizar a cortina lá da sala e tem outras coisas que eu desejo fazer. Aí, depois eu volto pra cá. Eu quero dar uma mudança lá, bem significativa, na área de convivência. Aqui tá a mesa e o aparador. Aí, vocês vão me aguardar. Vamos fazer. E agora, vamos fazer a almofada. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já cortei. Vão ser duas almofadas. Esse aqui vai ser os babados. Eu só vou mostrar pra vocês. Foram duas, né? A almofada. Assim, ó. Essa aqui é a parte de trás que é a transpassada. Assim, pra não precisar frechecaia, não precisar nada. Só a costura. Aqui é só a costura. Não usa mais nada. Ou pode até colocar dois botãozinhos aqui, também dá uma graça. Colocando os botãozinhos, pode usar até de lado dos botões também, quando quiser. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou fazer só isso aqui. Tá aqui quadradinho já pronto. E os babadinhos vai em volta, pra dar uma gracinha. E vou ter que cortar os babados, porque na hora de prender... O que que eu faço? Na hora de prender, costurar, os babados tem que ficar... O lado direito tem que ficar aqui, ó. Pra dentro, ó. Os babados vão ficar aqui. Assim, eu vou costurando assim. Pra depois virar. Então, eu vou ter que cortar os babados também. Bom, eu cortei aqui, ó. Os babados foram quatro desses tamanhos aqui. É um tamanho bem significativo. O que que eu vou fazer? Juntar isso aqui. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos franzir. Pronto. 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 Agora nós vamos franzir, porque esse aqui como é ninho, algodão de ninho, aí o que que acontece? Não é um ponto tão leve para franzir, agora vamos franzir, eu vou terminar de franzir aqui e aí volto com vocês, deixa eu mostrar para vocês, olha só, eu prendi o babado em volta todinho com o alfinete, na parte de trás, da almofada, o que faz aquele transpasse aqui, deixa eu mostrar para vocês, aí virando vai ficar assim o babado, o que que eu vou fazer? Agora eu venho com a parte da frente, coloco do outro lado, assim ó, e o babado fica no meio ó, o babado fica a parte de trás de um lado e a parte da frente do outro, o babado no meio, porque aí quando a gente for virar, quando a gente virar, vai ficar assim ó, tudo viradinho assim, Tanto a frente como atrás ó, vai ficar assim Agora eu estou fazendo a bainha aqui do babado Essa almofada, você pode colocar ela numa cama posta, na sala, ela pode andar em todos os ambientes da casa, eu vou colocar ela aqui no ateliê, Eu já estou terminando, e assim que terminar eu vou colocar o enchimento dela e vou mostrar para vocês, olha como ela ficou, agora eu vou terminar a outra, olha o resultado, Eu particularmente, eu não gosto muito de armários, coisas muito grande não, mas esse armário em particular, eu acho que ele não pesa no ambiente, devido ele ter essa transparência na parte de cima, Então ele acaba trazendo algo mais leve, não tão pesado, e com esse novo layout dele, eu achei que ficou simplesmente divino O propósito que eu sempre falo para vocês, a gente faz a dança da cadeira, trocando as coisas de lugares, permanece a base, mas assim mesmo, mesmo assim, uma poltrona, uma cadeira, um puff, um banquinho, tudo isso a gente pode trocar de lugar, Olha como que ficou essa cadeira, ela tem uma base neutra, é marrom, mas ela é uma cadeira confortável, meu marido, ele gosta, eu acho um trombone, mas ele gosta, mas aqui eu trouxe uma leveza, um aconchego para essa cadeira, com a manta, com a almofada, a almofada que carrega consigo um estilo, não é mesmo? E é uma almofada de algodão de linho, e é isso, aí o banquinho ali, coloquei a plantinha, a hora ele fica vazio, para meu marido colocar a garrafa dele de água, aí a hora ela fica aqui, a plantinha, geralmente deixa ali, podia ter colocado uma outra ali, para fazer duas alturas ali, também ia ficar legal. Esse cone, esse cone, esse cone também eu fiz, tem vídeo no canal, para quem está chegando agora, esses organizadores aqui também, olha como trouxe mais leveza, realmente para o ambiente, aconchego, um local interessante, gostoso para se estar. Aí, ó, agora acrescentei aquele abajur ali, eu coloquei a cúpula aqui, ficou também muito bom, e aí, tá tudo assim. Ainda deixei aqui, é, porque ainda vou costurar. Aqui na minha cadeira, eu geralmente, é, eu uso ela ou aqui, nessa mesa, ou uso aqui. Às vezes, abro essa mesa aqui, que essa mesa, ela abre, assim ela fica com o apagador, fica, é, ocupando menos espaço, e quando há necessidade de cortar algo mais, é, assim como uma cortina, algo mais, aí eu tiro, abro, para cortar, ficou desta maneira. Agora, nesse cantinho aqui, o que eu falto fazer, é, aqui, nesses nichos aqui, eu ia fazer organizadores, mas eu tive uma ideia, gente, vocês não vão acreditar, e eu também não sei, da onde que saiu, da minha cachola, essa ideia. Mas eu tive uma ideia, que vocês vão amar, simples, fácil, reaproveitando, com o que tem, sempre o que eu falo, com o que tem, dando um novo olhar, que eu sempre falo isso aqui, a gente aprende isso também, na decoração, dando um novo olhar. Isso, geralmente, para quem, é, não tem condições de ficar trocando, sempre o coração, o nosso exercício sempre vai ser, dando um novo olhar, e, também, aplicando aquilo que eu sempre falo com vocês, da decoração. Nós devemos sempre estar em movimento, é, agindo, em prol da nossa casa, do nosso lar, para as coisas acontecerem. Não precisa gastar muito, às vezes, não precisa gastar mais nada, com o que você tem em casa, com a dança da cadeira, a gente resolve isso. Vocês sabem disso, na sala eu já mudei em diversos lugares, fiz, faça você mesmo, a peça já foi para outro lugar, aí, depois, é, coloca outra peça no lugar, e, assim, vai, a gente vai mudando, só com, permanecendo a base, que eu já falei para vocês. E, aí, a gente faz uma nova decoração, sem canção ao ambiente. Aqui, não está me agradando, por quê? Os tecidos são várias padronagens, aí fica poluído, não é isso? Eu vou mudar isso com uma ideia simples, e vocês vão ver. Não sei se eu vou fazer no próximo vídeo, para não cansar vocês só com home office, né? Eu tenho, às vezes, essa preocupação. E, aí, eu faço depois, em outro vídeo, porque eu quero fazer outras coisas, que eu até já falei com vocês. A gente faz isso, e vamos treinando o nosso olhar para... Ali, eu coloquei aquele quadrinho ali, junto com o quadrinho redondo, eu coloquei esse aí. Aí, ficou dessa maneira, para dar, além de movimento, dar também um diferencial, em termos de altura, de formato. Então, nós terminamos. Então, estou chegando no final do vídeo. Desejo que essas ideias aqui venham também aguçar a criatividade de vocês, no lado de vocês, em um cantinho, em alguma necessidade que vocês tenham aí no lado de vocês, que desperte também aí para vocês. Aquele beijo no coração de vocês, uma semana hiper, super abençoada. Aguardo vocês no próximo vídeo.